Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou Francisco José Garcia Figueiredo, professor de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Estamos no curso Responsabilidade Civil do Empregador. Hoje o tema, prescrição das ações acidentárias. Quaisquer dúvidas que porventura surgirem, podem ser enviadas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Lembrando que deve ser anotado sempre nesse mesmo e-mail o nome do professor e o tema que é para facilitar a resposta. Estamos aqui com os alunos presenciais, Hayane, Woodson e Samaya. Pois bem, ações acidentárias e a respectiva prescrição. Antes de falarmos propriamente do tema da aula de hoje, é preciso que rememoremos a primeira e a segunda aulas. Pois bem, na primeira aula, percebemos os princípios hermenêuticos constitucionais, que são aqueles que orientam o intérprete e aplicador do direito, quando, diante de um caso concreto, ele tem que interpretar e aplicar àquele caso concreto a Constituição. Em seguida, verificamos ainda as possibilidades dentro da Constituição do direito do trabalho. Ou seja, quais são as cláusulas do contrato de trabalho implícitas naquele contrato, que estão inseridas ou que têm fundamento, melhor dizendo, na própria Constituição. Daí é que vimos a dignidade da pessoa humana, incerta lá no inciso 3 do artigo 1º, do artigo inaugural de nossa Constituição, como fundamento da República Brasileira e como sendo também cláusula implícita do contrato de trabalho. Além da dignidade da pessoa humana, temos os valores sociais do trabalho, também como cláusula implícita de qualquer sorte de contrato de emprego. Em seguida, passeamos pela Constituição e denotamos outros princípios ou outras cláusulas implícitas contratuais. Na segunda aula, por sua vez, verificamos o conceito de acidente de trabalho, que nós localizamos lá no artigo 19 da Lei 8.213, de 1991. Verificamos ainda aquelas outras possibilidades previstas nos artigos 20 e 21, comparáveis pela própria lei a acidente de trabalho, para, em seguida, definirmos as responsabilidades civis do empregador decorrente desse acidente de trabalho. Aí sim, chegamos agora, ao presente momento, desejando saber que tempo tem o empregado diante do acidente de trabalho para pretender, na justiça constitucionalmente competente, a indenização ou as indenizações respectivas, a saber, por danos morais, por danos materiais e também por danos estéticos, a depender do caso. Antes de falarmos propriamente acerca dos prazos prescricionais, mistério se faz sabermos o que é prescrição. E o que é prescrição? O artigo 189 do Código Civil define o que é prescrição, ou, da leitura dele, melhor dizendo, nós conseguimos retirar o conceito do que vem a ser prescrição. Então, prescrição diz respeito à perda da proteção pelo ordenamento jurídico de dada pretensão pelo decurso do tempo. Então, passado o determinado tempo, esse tempo é aquele previsto na ordem jurídica vigente, para que você pretenda a salvaguarda, ou a restauração, ou uma indenização respectiva, em relação a determinada pretensão, você, certamente, perde, por esse decurso de tempo, o tempo ditado em lei, a possibilidade de a ordem jurídica vigente dar essa proteção. A esse fenômeno, a lei resolveu chamar de prescrição, artigo 189 do Código Civil. Para continuarmos no tema, é preciso que saibamos bem diferenciar prescrição da pretensão de prescrição da ação. Aliás, a pergunta é, a ação, ela prescreve? A ação acidentária, ou a ação de índole trabalhista, ela prescreve? Na verdade, a prescrição não atinge as ações. Por quê? Porque as ações, a ação, o direito de ação, o direito de agir perante o poder constitucionalmente competente para resolver determinado litígio, esse direito, ele é imprescritível. Por que ele é imprescritível? Exatamente porque ele é um direito fundamental. O direito de ação é um direito fundamental. E os direitos fundamentais têm como característica, dentre várias outras, a sua imprescritibilidade. Se a ação não prescreve, o que é que prescreve? Na verdade, o que prescreve é a pretensão que vai ser veiculada nessa ação. Então, a pretensão vai prescrever nos mais variados tempos ditados pelas mais variadas leis, inclusive pela própria Constituição. Mas antes de prosseguirmos ainda, antes de tratarmos acerca dos prazos prescricionais, é preciso que nos aprofundemos na prescrição da ação ou no que vem a ser ação, ou ainda, melhor dizendo, o que é que revela o inciso 35 do artigo 5º constitucional. Bom, o artigo 5º, como nós já estudamos em aulas anteriores, na verdade, esse artigo 5º, ele dita o rol de direitos e garantias fundamentais de modo exemplificativo. Lá no inciso 35, o nosso legislador constituinte originário resolveu estabelecer o seguinte, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. O que quer dizer o comando, então, incerto no inciso 35 do artigo 5º constitucional? Ora, o inciso 35 do artigo 5º constitucional revela vários princípios ditados ou estudados pela doutrina e acolhidos pela jurisprudência. Como, por exemplo, o princípio revelador do acesso à justiça. Não pode, em nosso ordenamento jurídico, ser criado óbice de acesso ao poder judiciário. Vejam só, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, lei que, porventura, venha criar óbice de acesso ao poder judiciário, essa lei, ela é inconstitucional naquele ponto. Por isso que o próprio STF, há pouco tempo, no ano passado, abril do ano passado, entendeu que a exigência da passagem pelas comissões de conciliação prévia na forma dos artigos 625A a 625H da CLT era uma exigência inconstitucional. Porque ali estava revelado um óbice, uma espécie de obstáculo de acesso ao poder judiciário, afrontando diretamente a garantia incerta no inciso 35 do artigo 5º constitucional de acesso a ele, poder judiciário. Mas esse inciso 35 revela só isso? Revela só o princípio do acesso à justiça? Não. O inciso 35 do artigo 5º constitucional revela também o princípio da indeclinabilidade do poder judiciário. E o que é que quer dizer essa indeclinabilidade do poder judiciário? Vejam só. O Estado, em 5 de outubro de 1988, proibiu-nos de fazermos justiça de mão própria. Na verdade, ele determinou. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. O que quer dizer isso? Quer dizer que direito lesado ou direito simplesmente ameaçado, você, jurisdicionado e ou jurisdicionada, tem o Estado que, por intermédio de um de seus poderes, o poder judiciário, na verdade, irá resolver a pendenga instaurada. Irá resolver a pendenga ou o litígio instalado na sociedade. Por isso que, esse inciso 35, revela o princípio da indeclinabilidade do poder judiciário. No seguinte sentido, ora, se o Estado retirou a possibilidade de nós, enquanto jurisdicionados e jurisdicionadas, fazermos justiça com as nossas próprias mãos, ressalvados casos raros ditados pela própria lei, como, por exemplo, o artigo 25 do Código Penal, em caso de legítima defesa, como, por exemplo, no caso de esbulho ou turbação na posse, aí sim você pode fazer justiça de mão própria, no sentido de se defender, ou no sentido de defender a própria propriedade, tudo bem? Então, salvo raríssimos casos, o nosso ordenamento jurídico proibiu de fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Ora, se ele proibiu de fazermos justiça com as nossas próprias mãos, não pode ele, agora, Estado, quando eu chegar lá, negar, declinar, de resolver aquela pendenga. No momento em que ele resolveu o Estado, criado em 5 de outubro de 1988, resolveu o quê? Resolveu subtrair a possibilidade de a sociedade fazer justiça de mão própria, naquele mesmo momento, naquele exato instante, ele trouxe para si a responsabilidade para resolver os litígios oriundos na sociedade. Se ele trouxe para si o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, extraído do próprio inciso 35, diz, determina, que ele, poder judiciário, não vai poder deixar de resolver, não vai poder declinar, não vai poder dizer, por exemplo, que não tem lei que salvaguarda, ou não tem lei que proteja aquele direito, e por que não tem lei que proteja aquele direito, no sentido de eu não, de eu Estado, Estado juiz, não ter achado uma lei específica de salvaguarda daquele direito, eu vou declinar, eu não vou resolver. Ora, nesse momento, no momento em que, porventura, ocorrer alguma lacuna na lei, o próprio artigo 126 do Código de Processo Civil já traz a solução. Diz, doutor juiz, havendo lacuna na lei, resolva pelos costumes, pela analogia, pelos costumes, ou pelos princípios gerais de direito, enfim, o nosso ordenamento jurídico já oferta ferramentas hábeis à comatação do direito, exatamente para fazer valer o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. E, também, alguns outros princípios, como o princípio da inafastabilidade da jurisdição, decorrente, também desse mesmo raciocínio, pode ser extraído desse inciso.